Caçar o abílio? Não pode! Vamos entender por que a Câmara de Cuiabá nunca quis investigar o escândalo do paletó, mas agora pretende caçar seu vereador mais popular e combativo. Quanto custa um voto para caçar o abílio? E quem tem interesse de pagar um voto para caçar o abílio? Já deixa seu like e se inscreve no canal e clica no sininho para ser notificado dos novos vídeos. Polêmico, treteiro, retratado na imprensa de forma caricata, Abílio surfou nessa onda e é um fenômeno na internet. Arquiteto experiente, apesar de jovem, é alguém com mais equilíbrio emocional que a maioria dos colegas, por mais que digam o contrário. Certa vez, depois de ser empurrado por outro vereador durante a sessão, me disse que sua luta era no microfone, na tribuna, no debate, nunca na violência física. Agora, querem caçá-lo por quebra de decoro. Nos bastidores da política, já se comenta que o vereador Abílio Júnior terá o mandato político dele caçado. Mas o que você quer saber é, por que querem caçar Abílio, mas não tem coragem de caçar o prefeito do paletó? Pécio! Vamos entender. A Câmara, junto com a Assembleia e o Congresso, são o Legislativo. No Legislativo, a decisão não é individual, mas colegiada. O voto de cada um dos 25 vereadores conta. Como o Legislativo fiscaliza o Executivo, que é o presidente, o governador e o prefeito, basta que este recompense parlamentares suficientes para compor uma maioria. Recompensar como? Indiretamente, com cargos de indicação política, prioridade em obras nos seus currais eleitorais, ou outras várias benesses, ou diretamente. Há exemplos dos escândalos do Mensalão, no Congresso, e do Mensalinho, na Assembleia Legislativa. E agora, com a denúncia feita pela testemunha indicada pelo próprio suplente, que pediu a caçação do Abílio, supostamente o prefeito Emanuel Pinheiro estaria distribuindo dinheiro aos vereadores para votar a favor da caçação. Verdade? Quem vai dizer é o gaeco, mas não duvido. Em todas essas situações, a democracia é desfigurada. Para enriquecer ou se perpetuar, o parlamentar passa a representar interesses do Executivo, ao invés de representar os interesses do percentual de eleitores que o elegeu. Como a maioria dos vereadores é da base de apoio ao prefeito desde o início, a Câmara nunca quis investigar o dinheiro no paletó. E como o Abílio é da oposição, caçar seu mandato é calar a sua voz. Assim como tentaram, sem sucesso, com o meu xará velatom, também da oposição, com uma acusação sem provas, envolvendo R$ 8 mil, que nem denúncia virou. E logo, o velatom, que na época bloqueou uma suplementação de quase R$ 7 milhões para a Câmara. Essa oposição, que o prefeito e sua maioria na Câmara perseguem, precisa do seu apoio, jovem. A população precisa acordar, gente. Eu acho que, do mesmo jeito que o Abílio faz o mandato para defender a população, eu acho que está na hora da retribuição da população. Enquanto a sua vontade não fizer diferença para esses vereadores, o jogo de cartas marcadas vai continuar. E esse descalabro de gestão vai continuar fazendo o que bem entende com todo o dinheiro dos seus impostos. E mais, endividando o município. São quase R$ 800 milhões em empréstimos para a Câmara aprovar, a pedido do prefeito. O pai do Cris ficaria horrorizado. Sim, o dinheiro no paletó é só a ponta do iceberg. Na prisão do ex-secretário de Saúde, ficou evidente que havia também muita corrupção, além de má gestão. São 79 obras de UPAs, UBSs e outras unidades de saúde municipal paradas ou abandonadas. Enquanto isso, o prefeito faz praças e gasta milhões de comunicação com a mídia local, que não sobreviveria sem anúncios públicos e se equilibra numa tênue linha ética entre agradar o anunciante e noticiar a verdade. Esclareça mais gente, compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima. Ficou bom? 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 Ficou bom?